E aí família, vamos lá? Olha só, nós compramos aquela pizza nova que seria do Domino's para poder experimentar. É a pizza Rice Bowl, basicamente assim, é arroz no fundo e a parte de cima. Mas dá para vocês terem ideia assim, que é pequeno, ele é muito sem vergonha. Meu ponto de vista, eu acho que não vale o preço de 800 ienes, é 799, tá? Essas duas aqui são mais baratas. Agora esse aqui é tipo Marguerita, é a Domino's Deluxe, que eles falam, esse aqui é o Masta Gálico. Agora a minha dignidade esposa, dá um tchauzinho. Olha a bagunça lá no fundo ali, vai lá. 700 e pouco é o imposto, porque o imposto ele custou mais de milho. Aí ela tem com o garfinho do lado. Esse aqui podia ser mais fácil. Se olhando assim parece grande, né? Mas ela é pequena. Acabe na palma da mão. Então você vê que ela é pequena, não é grande. A mão não é muito grande também, viu? A raquete que ela tem. O cheiro é muito bom, mas o preço, eu achei só o galo. Pra quem vende comida, uma nova forma de vender tá aqui. Diz que é pizza de arroz agora. É pizza no bolo, com arroz. Vai lá, dá uma... Tá cheio de farinha aí embaixo. É, lá dá pra sair. E farinha de milho. A raça de alho tem bastante alho mesmo. O cheiro dela é bacana. A nossa bagunça ali no fundo, não liguem pra isso. Olha aqui. É só arroz. Fez o fundo de arroz no prato. Jogou molho. E aí saiu jogando essa parte aqui de cima com queijo. Finalizou. E aí passou no forno, né? E o sabor. Achei sem graça. Não é ruim mais. Acho que o molho de tomate, se tivesse mais sabor, ficava mais gostoso. É saborosinho. Não sei, ainda não... Acho que não vale os 800 ainda. Mas... Mas isso aqui serve de ideia pra vocês que estão aí no Brasil. Né? Por exemplo. Né? Quer fazer uma coisa diferente. Isso aqui parece mais com aquele chamado... Aquele Dória. Do Brasil. Do Brasil não. Aqui no Japão. No Japão. Que é macarrão em cima, molho. Macarrão com algum molho de queijo. Embaixo é arroz. Esse aqui mesmo? É. Gostoso ele é? É mais gostosinho que aquele. Ele é gostoso. Eu falo que é... Ó, comendo saboroso. Não é. É gostoso. É. Mas pelo valor de oito centão... Besteira aqui. Fazendo caca. Eu falo assim porque... Igual, por exemplo. Tem vários restaurantes de Cato. De Cato. Alguns outros lugares. Que cobram oito centão também. Né? Só que vem muita comida ali. Você come até embuchar. Esse daqui você não come até embuchar. Infelizmente. Né? Porque até porque é pequeno. Ó. Tamanho da palma da minha mão. Não é grande. Fica aí. Tá vendo? Então dá pra vocês ter que ter. Mas é bacaninha. Na medida do possível, assim. Pra quem quer comer uma coisa diferente. Né? Faça na sua casa que também fica bom. É. Dá pra fazer em casa. Igual você pega uma bandeja. Uma forma pequena. Você vê que eles usaram prato de alumínio. Forraram o fundo de arroz. E jogaram camada de queijo. Um monte de coisa. Jogou molho de tomate e botou recheio por cima. Então. Serve de inspiração pra você montar um negócio novo. Né? No Brasil. Ovo. Ou aqui mesmo. Aqui no Japão também. Você vê aí, ó. Sem vergonha? É sem vergonha. Pra mim o ponto de vista. Dá uma nota, amor. De 0 a 10. Bom, essa daqui tá mais gostosa. Deu mais sabor. Essa daqui ficou meio sem graça. Vou dar 8. Só porque eu sou boazinha. Ela deu 8. Eu vou falar igual os piologos. Os irmãos piologos. 7 mil. 7 mil. Olha, porque o preço não valeu. Tá? Se fosse um pouco mais barato. Eu ia dar pra entrar numa concordância melhor. Ó, só pra vocês terem ideia. Olha o tamanho do mouse. Olha o tamanho do pratinho. E aí você quer aqueles mouse pequenos. Então já deu pra vocês terem. Vai, mete a mãozão na caixa. Ó. Então não é grande. Eu acho que eu fiquei invocado por causa do tamanho. Por causa do preço em relação ao tamanho. Mas de qualquer maneira. Falar que é ruim não é. Então aí vai da pessoa, no caso, se quiser dar uma inovada pra poder montar esses pratos pra vender no Brasil. Eu acho a ideia em si bacana. Então, mas de qualquer maneira, vai de cada um. Mas é isso aí, família, amor. Tá, tchauzinho. É isso aí, família. Um abraço. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.